Música Um filhote de peixe boi de aproximadamente 1 metro de comprimento foi resgatado no município de Parintins. O animal chegou esta tarde aqui na capital. O peixe boi com apenas 2 meses de vida foi capturado na comunidade rural São João do Jaru, no município de Parintins, no interior do Amazonas. O animal foi trazido para o laboratório de reabilitação de mamíferos aquáticos do Impa, aqui em Manaus. Ainda em Parintins, o mamífero recebeu os primeiros atendimentos na sede do Ibama. O peixe boi de aproximadamente 1 metro de comprimento e os técnicos do Ipaã vieram de barco e chegaram em Manaus na tarde de hoje. Este é o primeiro mamífero da espécie resgatado no Amazonas este ano. O peixe boi foi capturado sem sinais de ferimentos e foi hidratado durante todo o trajeto, que durou cerca de 10 horas. Mesmo assim, os veterinários dizem que o animal está debilitado. Por isso que quando o animal chegar aqui, a gente vai levar ele rapidamente para o centro de reabilitação, que nesse caso é no Impa, no laboratório de mamíferos aquáticos, para ele poder receber todos os cuidados. Legenda Adriana Zanotto